De novo, hein? Arava Ogum! Arava Ogum! Um oitim, din din, lá na Aruanda E o galo já cansou lá na Alvorada O seu saiote brilha, noitizinha Seu capacete tem pelas douradas Oitim, din din, lá na Aruanda E o galo já cansou lá na Alvorada O seu saiote brilha, noitizinha Seu capacete tem pelas douradas Arava Ogum! Um oitim, din, lá na Aruanda O Oitim, din, lá na Aruanda O Oitim, din, lá na Aruanda Oitim, din, lá na Aruanda Outro no terreiro, olha a mão sarapá 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 Outro no terreiro, olha a mão sarapá